Estamos no condomínio Terra de São José II, nessa casa, terra nova, em uma área nobre do condomínio bem central. Ela tem as cinco suítes e toda a área gourmet voltada para o lazer. Curiosos, então, go, 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 vem! Olá, eu sou a Adriana Cinelli. Você é novo por aqui? Então se inscreve, ativa as notificações, porque todas as semanas nós trazemos casas incríveis para você, como essa. Dá uma olhada nessa fachada. A fachada é lindíssima, projeto do Cristiano Ribeiro. Nós temos um acesso lateral. Aqui a garagem fica reservada. É um plus e nessa passagem você pode parar carros adicionais. A gente vai até a garagem depois. O jardim está todo feito. Essas primaveras em buchinho vão estar sempre floridas. Um jardim florido fica lindo. Você vê o paisagismo já está todo feito. É uma composição de pedras nessa arquitetura moderna. O detalhe na estrutura metálica é um charme. Uma porta dupla na entrada. E sejam muito bem-vindos. De cara a gente tem esse living majestoso. Olha esse pé direito. Aqui a gente tem todas as iluminações para dar muita claridade para esse espaço, além das janelas e da ventilação. Hoje está muito quente e a gente deixou aberto aqui para vir uma brisa e uma ventilação cruzada aqui para você. Ar-condicionado, cassete no teto. As iluminações estão todas instaladas. E logo aqui ao lado a gente tem o lavabo. Tem uma antessala do lavabo. Aqui pode ser um espaço para você, sei lá, visita, chega, pode deixar a bolsa. Por isso você pode colocar alguns objetos e deixar isso extremamente charmoso. E esse é o lavabo. Aqui nós temos uma pia de sobrepô no preto. Um detalhe aqui bonito, puxador e misturador. E ele tem uma pintura no preto mesclado. Muito bonito. A gente entra. Vou mostrar essa parede. Eu adoro essas paredes em madeira que ficam embutidas. Então a gente praticamente não vê as portas. Aqui nós temos duas. E essa é a porta que nos leva... Aqui é um home, mas pode ser só uma sala de TV, sala de TV com espaço kids. Pode ser um ateliê. Vai depender da sua necessidade. Mas dá para ter uma ideia de como ele é espaçoso. A gente vai sentar aqui para assistir a TV. E nós temos toda essa área para chegar aqui no espaço. Dá para ter uma TV grande. Dá para colocar em cima o seu telão se você quiser. Tem espaço para um escritório adicional. Agora me conta aqui embaixo. O que você usaria isso? Para que você precisa? A família vai gostar de um escritório, um home, um espaço kids? Eu quero saber. Vamos lá. A próxima porta que nós temos aqui é essa porta. Aqui é o acesso. Aquela é a porta da garagem. E eu vou aproveitar e já mostro para vocês a garagem que eu comentei na entrada. Vou aproveitar para mostrar a altura das portas. As portas são altas, todas pintadas em cinza. E essa é a garagem. A gente tem vaga para três automóveis. Essa porta fechada é um depósito, mas não está aberto. Aqui ainda tem coisas de final de obra. E aqui é o espaço para o seu carregador de carro elétrico. Você tem um carro elétrico? Já dá para colocar. Todo esse piso da entrada é em fougé. É um fougé bege misto. E aqui, além das três vagas, nós temos vagas adicionais. Provavelmente umas três ou quatro. Aqui a passagem para o seu jardim contornável. Aqui nós temos área de... Vamos entrar por aqui. Área de serviço. Então, já tem a bancada. Aqui ainda tem umas coisinhas de obra. Nós temos dependências completas. Uma suíte para os funcionários da casa. E essa porta vai nos levar para a ala íntima da área de serviço. E voltar onde a gente estava. Então, voltamos aqui para o living principal. Aqui, percebam, desse living nós temos essas portas lindas em vidro que isolam o espaço social do espaço de lazer, que é o espaço gourmet. Bom, aqui tem uma coisa que eu amo. Essa adega. Dá uma olhada nisso. Estão acabando de instalar o equipamento especial para adega. Essa adega é fabulosa. Se você comprar a casa, me lembra de me convidar para tomar um vinho aqui com você que eu vou adorar. Tem espaço para todos os seus apetrechos e outras bebidas. E aqui nós vamos ter espaço para uma mesa ou um espacinho com sofás também. Você tem muito espaço. E esse é o lugar da sua banqueta. Esse espaço gourmet, aqui as banquetas para acompanhar o churrasqueiro. Esse espaço gourmet, ele tem teto todo em madeira. No mesmo tipo de madeira, lá da porta e daquelas portas que eu já mostrei. E aqui o ar-condicionado, ele está finalizando a instalação. Por isso é que ele não está aqui, mas a gente vai vê-lo. Aqui também já está bem completo. O que a gente tem? A gente tem quatro portas. Olha que coisa bacana. Uma para cada coisa. Então tem freezer, tem geladeira para bebida, para refrigerante, para cerveja, porque são temperaturas diferentes. Eu adorei essa proposta. E aqui já está previsto a sua chopeira. Só instalar. Já está com toda a previsão. Se você gostar, só colocar. A churrasqueira já está aqui com iluminação e coifa. Essa coifa é bem poderosa. Não vai ter problema de fumaça. Todos os armários já estão instalados. Você vê, a gente tem as bancadas no cinza. E os armários, o detalhe, madeira, cinza. O piso é todo da porcelanato da Porto Belo, também em cinza. E aqui no gourmet, a gente tem um banheiro específico para ele. A casa tem 600 metros quadrados e o terreno 2160. Esse é o banheiro. Tem o espaço já para o seu chuveiro. Então aqui você pode tomar banho. Não precisa entrar em casa. Eu gosto sempre dos detalhes de iluminação. Vocês sabem, eles deixaram o LED em todos os espelhos. Isso dá uma leveza. Realmente fica muito lindo. E aqui já vamos aqui para a área da piscina. Vamos conhecer esse espaço, que é fabuloso. Esse terreno é plano. Além da casa ser terra, o terreno é plano. Então é um terreno que você pode deixar as crianças correrem em todos os lugares. E os seus pets também. Até a casa de trás estava com o pet brincando, correndo, jogando bola. É uma delícia. A piscina, nós temos uma parte rasa, uma prainha. Ela é bem ampla e toda essa parte, uns degraus de acesso e a parte funda da piscina. A casa tem cisterna. Então você vai ter um espaço de armazenamento de água. E o jardim, como ele já está todo feito, em pouco tempo ele vai estar montado e cercado. Todas essas portas são em alumínio e são das suítes. São cinco suítes. A gente vai dar a volta para vocês entenderem todo o caminho. Mas essas são as suítes da casa. Ao lado do gourmet, com acesso fácil para a área social, a gente tem a cozinha. A cozinha nos mesmos elementos. A bancada no cinza. Fogão em ilha. Armários todos no cinza. Essa ventilação maravilhosa. Isso eu gosto muito. A casa fica como se fosse em dois blocos para poder dar ventilação e luz para a cozinha. Então a luz é muito clara. Essa torneira, que é uma torneira que já está com filtro embutido. Fica bem bacana. Nós temos o forno e o micro-ondas. Já estão instalados. Você só precisa colocar a sua geladeira. E esse é um lugar que eu também amo. Eu adoro esses detalhes hoje. Aqui para você colocar as suas taças especiais. Aqui, você pode colocar, porque ele tem LED e as portas são em vidro. Eu acho que isso também dá um requinte ou charme para a sua cozinha. E essa é a porta que nos dá acesso. Aqui que nós já viemos para a área de serviço. E o corredor de acesso para os dormitórios. Aqui eles também deixaram um vidro bem grande. E assim você olha para a parte externa. Esse jardim vai crescer. Isso dá luminosidade. E você tem aquela sensação do verde dentro de casa. Na passagem, a gente já tem uma rouparia. Para você organizar todos os quartos. Essa é uma primeira suíte. Como as suítes são iguais, a gente vê uma dessa e a suíte master. Segunda suíte. Vamos entrar na terceira suíte. Percebam todas elas no cinza. Portas altas. Armários já instalados. Então nós temos aqui armários em todos os quartos. Já com divisão. Então você tem ótimos armários em todas as suítes. E o banheiro. O banheiro com cubatiz sobrepô da Deca. Bancadas brancas. Temos um vaso. Chuveiro quadrado com chuveirinho. Iluminação zenital. Nicho. Sempre usando esses elementos. Cinza, preto e branco. E a gente entra em uma das suítes. Espaço para a sua TV. O ar-condicionado em todas elas da LG. Já está instalado. E aqui é o espaço para a sua cama. Aqui tem espaço suficiente para uma cama de casal. Mesas de cabeceira. E aí todos os quartos você tem esse acesso delicioso para o jardim. Eu adoro essas venezenas altas. Piso, teto. Porque entra muita claridade. Vocês estão vendo como está muito claro. E as venezenas aqui são em alumínio. Então não exigem manutenção. Além disso, todos no quarto tem o mosqueteiro. Então assim, para você, se você quiser deixar apenas ele, não vem mosquitos. E esse acesso externo, que é uma delícia. Realmente você sair de manhã já off. Mergulho na piscina. Segue para o seu café da manhã ali dentro do espaço gourmet. É perfeito, não é? Agora a suíte master. Aquela suíte que nós vimos, nós temos quatro delas iguais. Essa é a quinta suíte da casa. Logo na entrada, a gente tem o banheiro. Também com duas cubas da década de embutir. E espelhão com o LED atrás. Os outros banheiros também. São dois chuveiros. Ambos com esse chuveirinho, que fica muito prático. O nicho e a ventilação zenital. Além disso, o box é mais alto do que o convencional. E o aquecimento aqui é solar, com apoio de elétrico. E nós também temos a fotovoltaica. Então a conta fica pequenininha no final do mês. Na sequência, olha o closet. Uhul! Olha o espaço disso. Closet senhor e senhora. Se você quiser mudar para cá, como a sua residência definitiva tem espaço de armário suficiente. E a gente vem para a suíte. Ela é bem ampla. O espaço para a suíte aqui, você colocaria a sua cama aqui. Tem espaço para a cama king, as mesas de cabeceira, ar-condicionado que já está instalado, sua TV. E aqui do outro lado, você pode colocar uma perger para a leitura. Pode ser uma mesinha, um café da manhã, uma mesinha, uma bancada para trabalho. Mas depende da sua necessidade. Me conta aqui embaixo o que você colocaria adicionalmente na sua varanda. Além disso, a gente tem um espaço coberto. Então se você quiser, isso em todas as suítes. Você pode colocar uma cadeira aqui também, uma mesinha, para complementar esse espaço. E aqui a gente vem para a parte externa. A área da casa que a gente mais usa é exatamente essa. É a área da piscina, o gourmet integrado. Isso faz muita diferença. Esse projeto ficou muito bacana, essa integração. As palmeiras que vão crescer, isso vai ficar lindíssimo. E aí, como foi a visita de hoje? É ou não é uma casa encantadora? É só mobiliar e mudar. Espero que você tenha amado esse passeio. E eu te vejo no próximo vídeo ou aqui, pessoalmente, conferindo cada detalhe na visita. E aí, como foi a visita,